Fala galera do Benga News, tudo beleza com vocês? Algumas pessoas sempre ficam curiosas para saber se o YouTube dá retorno financeiro e mais curiosas ainda para saber quanto ganha o seu YouTuber favorito ou o YouTuber X. Então eu digo para vocês, é possível sim ganhar dinheiro com o YouTube e vou explicar bem sucintamente. Sabe aqueles anúncios chatos que você sempre pula dos vídeos? Aquilo lá são empresas que anunciam na plataforma do Google usando o Google AdSense e o dono de um determinado canal pode ganhar em dólares por visualizações do seu vídeo e também pode ganhar por cada clique recebido nos anúncios. Então amiguinhos não usem Adblock. Existe o famoso CPM que é a abreviatura de custo por mil impressões. Os anunciantes que veiculam anúncios de CPM definem o preço desejado por mil anúncios exibidos, selecionam os canais específicos em que desejam mostrar seus anúncios e pagam sempre que os anúncios são exibidos. Sendo assim existem sites no qual podemos deduzir quanto foi o ganho do mês de qualquer YouTuber e o nome do site é o Social Blade no qual mostra as quantidades de VEVs diárias mensais e inscritos e o mais importante para esse vídeo, ele mostra uma estimativa de ganhos. O YouTuber escolhido de hoje foi o Luan do canal PetroHead. Atualmente o Luan conta com cerca de 215 mil inscritos e só nos últimos 30 dias ele ganhou 21 mil novos inscritos e teve no mês cerca de 4 milhões de visualizações. Como podemos observar, a estimativa de seus ganhos varia entre mil dólares e 16 mil dólares e isso é apenas estimativa, mas com a minha experiência devemos considerar esse menor valor e considerar que ele ganha de 2 a 3 vezes esse valor. Eu diria que ele está ganhando na faixa dos 3 mil dólares, o que dá na faixa dos 16 mil reais. Isso é com base na minha experiência com o YouTube e com os dados do Social Blade. Talvez ele ganhe mais ou talvez menos, mas pode confiar que o salário dele com os vídeos do YouTube nesse mês está na faixa dos 16 mil reais. Então é isso galera, essas foram as notícias do momento. Não esqueça de deixar o like no vídeo e de se inscrever no canal. Fiquem ligados que a qualquer momento pode ter notícias novas. Se inscreva no canal e falou e até mais.